O que eu vou mostrar é só um projeto, mas é um campus universitário, que é resultado de um concurso internacional que nós ganhamos já em 98, 99, no século passado, e que corresponde a um momento extraordinário que é o momento pós-entrada de Portugal na União Europeia. E onde, de facto, houve muito financiamento, muito dinheiro, para construir, nomeadamente, universidades. Na verdade, a dos Açores, na terceira, foi a última a ser construída, ou das últimas, mas também chegou a estas ilhas, no meio do Atlântico. E, portanto, foi-me dada a possibilidade, no início com um colega meu, que entretanto saiu, por razões que poderiam ser compreensíveis, de construir o plano e os projetos de um campus universitário, que, no início, era, na verdade, um grande campus universitário, que depois foi ficando pequenino, conforme a realidade se foi impondo. Aquilo que eu fiz, que fizemos no início, foi, à boa maneira do urbanismo português, e do urbanismo espanhol, e do urbanismo em qualquer lado, foi construir uma rua, foi construir uma rua e uma infraestrutura que, de alguma forma, organizasse o território, uma paisagem extraordinariamente bela, como irão ver, e depois, a partir dessa rua, construir quatro edifícios, que eu vou aqui mostrar, e um projeto, ainda não concretizado, de um pavilhão desportivo. Deixem-me dizer, ainda, porque esse é o tom geral daquilo que vocês vão ver, que a nossa ideia foi, e a minha ideia, porque depois, na verdade, o projeto foi desenvolvido por mim, foi fazer muito ao contrário daquilo que é comum, e daquilo que é politicamente correto fazer, nomeadamente na Europa, nomeadamente em Portugal, quando se trata de trabalhar na paisagem, que é, e eu compreendo isso, e acho que tem todo o sentido, que é camuflar os edifícios, que é enterrar os edifícios, que é esconder os edifícios, e com isso criar, naturalmente, uma relação entre a arquitetura e a natureza que tem um efeito extraordinariamente belo. No entanto, por razões que agora não interessa muito explicar, o meu princípio, o nosso princípio, foi exatamente o contrário, foi isolar a arquitetura como assumindo a velha luta, permanente luta, entre o artificial e o natural, ou entre a arquitetura e a paisagem. E por isso, como se vê aqui neste primeiro slide, a referência que eu encontrei a posteriori, na verdade, as melhores referências são aquelas que aparecem depois dos projetos estarem feitos, é uma pá do Klaus Oldenburg, no Museu de Serralvos, no belíssimo Jardim de Serralvos, que exatamente faz uma demonstração de que, como pela diferença e pela artificialidade, se pode, eventualmente, intervir numa paisagem bela. E, portanto, aquilo que vocês vão ver, às vezes até de uma forma, talvez demasiado sublinhada, é um assumir da arquitetura num plano extraordinariamente artificial e tentar sobreviver à crítica, aos utentes e à própria paisagem. Por último, antes de passar a mostrar o projeto, dizer que, sendo os Açores um sítio naturalmente pobre, no meio do Atlântico, sendo os campos universitários geralmente arquiteturas não muito luxuosas, a ideia seria, talvez, fazer qualquer coisa que tivesse uma certa descrição, uma certa modéstia, uma certa humildade, uma certa, um certo sentido de apropriação e de decoro em relação àquele território. Mas nós achamos que isso seria uma forma condescendente e uma forma de paternalista de tratar os alunos e os professores açorianos que vão viver ou que estão a viver neste campo. E, por isso, embora os edifícios sejam totalmente económicos, ou seja, o que vão ver é concreto e tejolo e pintura e madeira, não há qualquer tipo de luxo nos materiais que nós usamos, a verdade é que nós quisemos assumir que, talvez, por um momento, os Açores, neste campo, pudessem ser uma espécie de centro do mundo, daquele mundo, e, portanto, aquilo que nós tentamos expressar foi, não uma ideia de pobreza, não uma estetização da pobreza, mas uma celebração de uma eventual riqueza arquitetónica. Os Açores são este sítio muito pouco sensato, no meio do Atlântico Norte, a caminho da América, e, aliás, muitos açorianos, naturalmente, foram sempre fugindo para a América. Os Açores são também um sítio extraordinário, porque são um entreposto fundamental, nomeadamente a Ilha Terceira, que se vê ali no grupo central e onde foi construído este campus. A Terceira é um entreposto, um porto fundamental para o desenvolvimento e para a manutenção do chamado Império Português. Daqui partem os barcos, ou passam os barcos e as caravelas, enfim, que vão depois para a Índia, que irão depois para o Brasil, e, portanto, é do ponto de vista simbólico e do ponto de vista prático um pedaço fundamental da história portuguesa e da história, digamos assim, do período dos descobrimentos. Na verdade, a Terceira é uma das nove ilhas do arquipélago dos Açores e a história é bonita, porque, na verdade, chama-se Terceira, todas estas ilhas se chamavam Terceiras, porque foram as Terceiras a ser descobertas. As primeiras foram as Canárias, as segundas foram a Madeira e a Terceira foram as Terceiras, portanto, depois chamado Açores. Angra do Irismo é um sítio particularmente belo, como se pode aqui ver. É uma cidade que é destruída por um terremoto em 1980 e que depois, enfim, dá-se à reconstrução que levará a ser eleita como Património da Humanidade pela Unesco em 1983. É uma cidade onde se sente naturalmente Portugal, se sente o mar, se sente um pouco também aquilo que são as construções portuguesas um pouco por todo o mundo e que tem esta presença, tem este proeminente monte que vemos aqui e que, na verdade, é um vulcão extinto que se chama Monte Brasil, porque, obviamente, está a caminho do Brasil. O nosso campus, como iremos ver, aqui estamos do outro lado, já com uma vista para o campus universitário, tem, ou eu, tive a sorte, está ali a vermelha no canto da extrema esquerda, tive a sorte de não ser abrangido pela área protegida pela Unesco, porque senão, provavelmente, eu teria tido mais problemas do que tive a construir os quatro edifícios e o conjunto do campus. Bom, esta imagem é uma espécie de síntese daquilo que vamos ver. Na verdade, podem perceber a rua, que é esta espécie de arco a vibrar que nós construímos logo no início, logo no início do século, como para marcar o território, para dizer que se iria construir este campus universitário, a que, por supunham, como eu disse, um campus muito maior, com muitos mais edifícios, como a biblioteca, como um grande auditório, que, na verdade, a realidade depois impediu de se fazer. E, em qualquer dos casos, construímos estes quatro edifícios. O primeiro, que está aqui, que é um edifício de sala de aulas, auditório e biblioteca, uma biblioteca, de alguma forma, muito improvisada. Um segundo edifício, que está aqui a vermelho, não sei bem porquê, que é o edifício da cantina. O edifício terceiro, que é o edifício de laboratórios e gabinetes. Depois, um último edifício, que é o edifício da Associação dos Estudantes, que está aqui. E, ao fundo, à entrada, um pavilhão desportivo, que ainda não se realizou. Como vocês veem, os edifícios vivem todos de uma relação peculiar, não direta, com a rua, que ficou aqui em suspenso para futuras construções. E, na verdade, o que vamos ver é que este edifício, que está em ponte sobre a rua, o que parece um pouco bizarro, o edifício sobre uma rua, neste campus, mas, na verdade, foi uma maneira de eu tentar encerrar, de tentar integrar, de tentar dar uma escala mais amena e, mais possível, quando se percebeu claramente que o campus ia ser menor do que a rua prometia. Este é o primeiro edifício que nós fizemos logo que as coisas começaram a correr melhor. É um edifício de aulas, é um edifício, na verdade, que desenhámos como sendo muito esquemático, muito simples, e que, de alguma forma, fosse o primeiro, a primeira peça que recebesse, pelo menos nessa altura, os visitantes, os professores e os estudantes, naturalmente. E, como se pode aqui perceber, evidentemente que nós tentamos fazer um exercício o mais sintético e o mais racional possível do ponto de vista da construção. Reparem, a construção nos assessores, a maior parte dos materiais vem de barco, do continente, ou seja, de Portugal, e, portanto, a construção é extraordinariamente cara. E, aqui, o exercício era fazer com uma geometria muito simples e apenas um recorte transversal encontrar, apesar de tudo, alguma complexidade ou algum luxo, se quiserem, para o funcionamento do edifício. E, de algum modo, aquilo que talvez também me tenha interessado, na época, foi fazer uma espécie de edifício modernista que deu o errado. Porque a consola não é exatamente uma consola, porque não é uma consola, é apenas um deslize, como também o edifício foge ligeiramente para a direita e, portanto, a fenétea longueur é qualquer coisa de mais uma linha horizontal do que propriamente uma janela. E, portanto, a ideia aqui era para receber bem toda a gente fazer um edifício falsamente modernista. E depois, utilizando o famoso azulejo que os brasileiros, que os arquitetos brasileiros nos roubaram e que genialmente reinventaram na arquitetura moderna, nós fazemos aqui, depois de muitos outros arquitetos portugueses, naturalmente, uma repescagem desse azulejo, da chamada fábrica Viúva Lamego e criamos aquilo que pode ser considerado um certo luxo do ponto de vista espacial e um pouco insensato, digamos, que é esta entrada que tem um lanterninho, mas que, na verdade, é aberta e permite que se percorra o edifício, que se atravesse o edifício. Deixem-me dizer, a maior parte, enfim, dos meus amigos sabem que eu sou e colegas, sabem que eu sou essencialmente, ou tenho sido professor e crítico e ligado à história e, de alguma forma, tenho sempre um sentido, como toda a gente tem, naturalmente, da autocrítica em relação àquilo que se foi fazendo. Na altura, era importante para mim, não sei já bem porquê, que os caminhos pudessem não ter remate e pudesse haver uma espécie de abertura de linhas que sem nenhuma conclusão. E esse tema está sempre presente no campus e não é aquele que me parece mais feliz. Vejam o auditório, que era apenas o auditório do edifício, que ficou, naturalmente, o grande auditório do campus, até ver, e que tem alguma convencionalidade, algum conforto e permite, de facto, que as aulas e que as sessões magnas corram com alguma tranquilidade. Aqui vemos o atravessamento, enfim, não vou explicar com detalhe para não maçar, mas é um atravessamento que ganha alguma complexidade, porque depois, na verdade, há uma ponte no piso último que dá para a falsa biblioteca, para a biblioteca que era apenas uma sala de aula e que tem também um lantroninho que permite esta verticalização que é o luxo arquitetónico que o edifício tenta estabelecer. Bom, o segundo projeto construído é este da cantina, na verdade, da cantina dos serviços de ação social, porque tem alguns gabinetes para a administração. e aqui é que as coisas começam a ficar mais difíceis, porque este é exatamente o edifício, como iremos ver, em que eu faço essa declaração, que é uma declaração um pouco temerária, de fazer um edifício que é ao contrário da topografia, não só o edifício não está enterrado, não está escondido, não está camuflado, como ele inclusive, como vocês podem perceber, é uma espécie de escada, pequena escada, que está em desacordo com a topografia, o que não é nada habitual, digamos assim, como vocês sabem também aqui no Brasil, não é nada habitual no contexto da arquitetura portuguesa. Acontece que, na verdade, eu também não considero que escavar os lugares e criar edifícios debaixo do solo seja a melhor forma de tratar ecologicamente o território. E, portanto, este edifício tentava expressar com uma certa rudeza, com um certo primarismo, nomeadamente na sua forma exterior, esta ideia de fazer um edifício topograficamente errado, topograficamente fora do contexto. e, na verdade, sendo um gesto demasiado simples, um gesto de uma criança, um gesto de qualquer coisa que podemos considerar muito dentro de uma cultura pop, como se irá ver a seguir. O que não significa que, no interior, debaixo desta escada, na verdade, haja uma espécie de luxo, mais uma vez, desculpem a palavra, espacial. e, inclusive, digamos, do ponto de vista da organização, aquilo que se vê no interior desta escada não é exatamente um gesto rudimentar. Bom, vejam aqui como é bonito não o edifício, mas o Oceano Atlântico que está lá atrás, mas, enfim, a zona dos gabinetes que dará acesso depois à cantina propriamente dita, que tem um grande salão, o edifício, como se vai ver no interior, parece extraordinariamente complexo quando é resultado de uma operação muito simples, desenhar umas escadas e depois fazer uma espécie de ponte que é o que vemos aqui nestas fotografias. Enfim, este edifício também decorre de uma certa irritação não com o cliente, mas com a fiscalização porque, na verdade, tratava-se de um edifício mais sofisticado, de vidro, com basalto na cobertura e, a certa altura, disseram-me que, do ponto de vista do custo, só o Sisa ou o Souto de Moura poderiam fazer um edifício de vidro com basalto por cima. E eu fiquei tão irritado com essa espécie de declaração de racismo arquitetónico que decidi pintar de verde e de vermelho e de todas as cores que vocês podem imaginar o edifício. Bom, em qualquer dos casos tem uma janela que, naturalmente, presta homenagem à belíssima paisagem e ao Monte Brasil em particular. Aqui vemos a varanda ou a passagem em diagonal e que é, de facto, quase provocatoriamente o contrário do sentido muito primário das escadas. De repente, isto obviamente é feito com um arquiteto que tem a mania que é arquiteto. Eu gosto, particularmente, como se verá num filme que eu vou mostrar no fim, daquele pilar que se fica sozinho, os pilares nunca estão sozinhos na arquitetura moderna, naturalmente, mas aquele de alguma forma sobrou e está pintado de preto. Nada disto é sofisticado do ponto de vista dos materiais. Repito isso, não é? Tudo isto é basicamente pintura. Pintura e madeira e cimento. Mas há uma espécie de urbanidade nesta ideia do café que está no piso superior, não é? E, de repente, nós não estamos no meio do campo, estamos no meio de uma cidade imaginada e que eu considero ser um gesto formador de um campus universitário. Mas era isto, basicamente, que eu queria, do ponto de vista do que significa a imagem do edifício. Bom, as coisas ficam mais complexas e eu vou avançando. Ficam mais complexas neste edifício que é, obviamente, um edifício que, do ponto de vista infraestrutural, do ponto de vista da negociação com o cliente, com as dezenas e dezenas de professores que aqui trabalham, se transformou num épico. Porque, na verdade, o que vocês estão a ver deste lado do edifício são um conjunto de laboratórios altamente sofisticados. Aqui, sim, há algum luxo tecnológico, mas são um conjunto de laboratórios muito sofisticados que nós tivemos que alinhar deste lado, deixando os gabinetes para a outra face do edifício. E aqui o desafio foi, já noutro passo desta aventura, como desenhar um edifício de laboratórios. Enfim, eu bem sei que os arquitetos hoje já não mostram croquis, já passou essa fase em que era obrigatório mostrar croquis, mas aqui mostro alguns que depois não foram seguidos, obviamente, porque uma certa economia de meios impôs-se, mas onde o edifício ponte, exatamente para tentar controlar a escala do campus, já está pensado e depois uma solução bem mais racional e bem mais pragmática que passa também por algumas visitas ao Brasil, naturalmente, e que, no fundo, se transforma neste edifício ponte onde o problema que eu quero tentar resolver ou melhor, tratar é como fazer um edifício que tem por natureza de ser repetitivo sem ser demasiado simplista ou demasiado sintético. Aqui vê-se o térreo onde há alguma complexidade que iremos ver de acesso aos pisos superiores e depois nos três pisos do edifício o mais sintético possível, gabinetes para um lado e laboratórios para o outro de forma a conseguir fazer algum sentido da enorme complexidade programática que estava envolvida. Aqui há alguns cortes, talvez sejam os desenhos que eu mais gosto do edifício porque exatamente mostram essa complexidade e depois este obviamente este sentido de confronto entre a paisagem e o céu que está sempre a mudar nos Açores ainda mais que aqui em São Paulo e o edifício que é uma espécie de die-tech pobre. O truque enfim o estratagema o modo arquitetónico que nós tentamos que nós criamos para resolver o problema de como desenhar esta fachada que é uma fachada que seria que será que é crucial para o edifício foi desenhar um plano de parede atrás totalmente banal com as janelas mais económicas com os caixilhos mais económicos que vocês possam imaginar e depois fazer uma pré-fabricação que foi colocada módulo a módulo na fachada da frente e fazer uma espécie de não piso técnico mas fachada técnica porque na verdade uma série de infraestruturas fundamentais para o funcionamento do edifício estão entre a fachada banal e esta estrutura cuja construção enfim nós temos imagens sobre isso foi extraordinariamente bonita não é e na verdade cada uma destas peças viajou de barco entre Portugal e os Açores bom há algumas imagens eu obviamente este é o edifício do reitor do diretor são os edifícios administrativos e esta é exatamente uma tentativa de abraçar aquela rua demasiado grande e tentar criar aqui uma praça de que eu não falarei muito mas que é um espaço criado entre este edifício e o edifício da cantina e também é temível difícil o desenho da fachada dos gabinetes e aqui o ponto foi já que tínhamos que repetir fazer uma espécie de repetição exacerbada como se fossem pontos tracejados como se fossem daquelas folhas que ousávamos picotadas e como de alguma forma fosse nesse excesso de repetição que de alguma forma podíamos redimir o edifício no interior os corredores são o mais corredor que vocês possam imaginar e o mais estreito que legalmente era possível e uma diferenciação apenas em três cores que correspondem não vou passar-vos com isso às várias áreas disciplinares do campus bom e outra imagem que eu gosto de usar porque a certa altura criou-se aqui uma certa referência náutica não é o edifício não só estava rodeado do mar como era um edifício mecânico com muita mecânica e com muita infraestrutura e pareceu-me que o Yale Submarine mais de qualquer outra estratégia mecânica elaborada podia ser uma referência para o edifício por último para acabar o edifício da acessão dos estudantes um pequeno edifício que eu também desenho como podendo a certa altura ter uma garrafa não sei exatamente porquê mas seria uma espécie de mirante para os estudantes tomarem conta do campus e que depois também à boa maneira portuguesa se transforma num esquema muito mais simplificado e muito mais repetitivo entretanto os anos passam e a crise em Portugal nesta década que começou foi duríssima e o edifício e na verdade esta construção mantém algumas referências locais mas transforma-se num edifício precário transforma-se num edifício talvez sem alegria seguramente sem seguramente sem o luxo dos outros edifícios e decidimos de alguma forma em nome talvez do 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 cotidiano que vivíamos e de uma certa dureza do que se passava em Portugal neste período fazer uma espécie de edifício inacabado o edifício que está em obras que permanentemente parece por acabar na verdade é apenas uma pequena estrutura para com salas de estudantes e portanto há uma espécie de pavimento elevado que é uma forma de dar algum ênfase e algum volume a esta e alguma presença e alguma dignidade a esta construção depois pedirmos também para fazer na verdade uma capela só que na universidade pública em Portugal não pode haver capelas os açorianos são extraordinariamente católicos e na verdade isto chama-se oficialmente sala de refeição mas é na verdade um pequeno espaço que é usado aqui vê-se o piso superior com vista para o Monte Brasil onde os alunos fazem festas e reuniões e a pequena sala de refeição capela que tem este vidro como sendo uma espécie de vitral superior e na verdade é interessante porque nós voltamos ao primeiro edifício ou seja esta estrutura coloca-se em paralelo ao primeiro edifício e de alguma forma fecha o ciclo embora tenha esta característica de ser algo inacabado bom eu agora para terminar não sei como estamos em tempo mas para terminar queria-vos mostrar um pequeno vídeo que eu penso que são 5 ou 6 minutos que foi feito no contexto de uma exposição dedicada ao fotógrafo Fernando Guerra que é um grande fotógrafo português que fotografou já a gente todo o mundo e a mim convidaram-me como crítico para fazer uma intervenção sobre o Fernando Guerra e eu como tinha as fotografias da minha obra feitas pelo Fernando Guerra decidi fazer um comentário uma espécie de diálogo com o fotógrafo em que eu considero o trabalho dele e portanto é isso que eu pedia para ser passado agora até o Fernando Guerra aparecer não havia céu na arquitetura portuguesa nem a luz noturna ou eletricidade nem sombras de pessoas o Fernando extremou o cenário de onde os edifícios emergem com o gosto pelo panorâmico mesmo o pequeno espaço é apresentado em panorama cenário e não contexto porque contexto é por definição o que está à volta muitas vezes no trabalho de Fernando Guerra o edifício parece ser o contexto da outra coisa que está a ser fotografada compreendo que os arquitetos mais puristas ou sensíveis não gostem destas fotografias têm muitas estações e o objeto de interesse pode ser apenas parcialmente a arquitetura o que escandaliza mas esta história é pessoal os edifícios que vou comentar são projetos que fiz e que constituem o Campos Nangro do Heroísmo Terceira Açores são muito diferentes entre si mas gostam todos da câmara do fotógrafo como se perceberá e como se vê já aqui na definição das linhas horizontais que cortam o edifício os edifícios que vamos ver usam discrepâncias anomalias mas são formas comuns quase rudimentares pretendem ser instantâneas diretas esse eu julgo que as fotografias captam bem aqui o volume avança sobre o auditório cuja luz elétrica nos dá o recuo interior um pequeno recorte no canto direito cria outra dimensão mais intimista os dois volumes estão apenas ligeiramente desequilibrados para a frente e para o lado é o edifício fundador do Campos deve ter um efeito inaugural mas não solene é esse o momento que tenta fixar muitas vezes as fotografias do Fernando Guerra ampliam um efeito que não existe transformam gatos em chitas não é o caso os arquitetos apreciam a subtileza e alguns até o bom gosto ainda para mais na paisagem enigmática e tensa dos Açores este edifício combina a forma de uma escada com involuntariamente uma grafia do neopasticismo holandês ou talvez seja a versão arquitetónica de uma figura dos Simpsons quem podia aprovar talvez as fotografias do Fernando fazer uma arquitetura Simpsons num sítio sagrado como a terceira é discutível mas a arquitetura não deve ser uma forma de paternalismo esta é uma arquitetura pop para um fotógrafo pop embora talvez mais interessado nas formas da natureza do que no penteado da Mars Simpsons sempre pensei que o Fernando pudesse ter ido mais longe aqui mas talvez de facto uma ou duas fotografias sejam suficientes é o que é no interior do edifício escada uma passagem aérea traça linhas oblíquas e vários planos de cor conspiram o que cria sempre ansiedade nos arquitetos o que querem as cores dizer são dois pisos apenas mas parece uma cascata o conceito de vando de escada ganha aqui outro sentido é só uma cantina mas é desenhada como se fosse um pavilhão de artes arquitetónicas o que pode ou não ser uma boa ideia para compensar a arquitetura por defeito das escadas no interior a arquitetura surge por excesso como vida selvagem à espera e em desafio do fotógrafo gosto quando os pilares se apresentam sozinhos este mantém-se vertical e seguro mesmo com toda a arquitetura ziguezagueando à sua volta e preto como se fosse uma força telúrica erguente do chão vulcânico é apenas betão pintado e é fundamental para manter o edifício em pé mas na fotografia e também lá é um pilar que eu admiro muito é a única parte do edifício com bom senso até o Fernando Guerra aparecer não havia céu na arquitetura portuguesa nem vacas a olhar para edifícios esta arquitetura particular não existia até à fotografia a fixar é como se o Fernando assinasse um quadro que eu fiz ou terei sido eu a assinar um quadro que ele fez a vaca está para a vida selvagem como um edifício para o high tech talvez por isso trocam olhares partilham sonhos depois há o já citado céu que nos Açores pode ficar cinzento e ainda agora estava cinzento o edifício opta muito contextualmente por uma continuidade em cinzento tínhamos a vaca agora temos o Atlântico para onde o edifício se parece inclinar parece suspenso e está sob pilares mas aqui parece um barco com uma infraestrutura impecávelmente alinhada uma engenharia náutica mesmo se é insólito é plausível mesmo se a arquitetura é também uma fotografia e é uma fotografia do mar mesmo se em primeiro plano está uma estranha confluência de condutas e painéis de cimento com fibra de vidro aqui uma escada sobrepõe-se à estrutura em V e parece dar acesso a uma área interior do edifício que afinal é exterior as janelas são buracos os edifícios aqui futurafatos são muito primários nas premissas e complicados nas conclusões o oposto da boa arquitetura esta fachada do edifício continua a analogia náutica mesmo se o tema muda completamente se do outro lado está a tecnologia das infraestruturas à maneira de um high-tech chão deste lado está um mar de buracos à maneira de um tal submarino amarelo poder citar Kubler e os Beatles na mesma frase é uma das razões de ser desta arquitetura o tracejado contínuo que são janelas surge nesta fotografia à luz do pôr do sol o que é estranho porque a BD não conhece o dia uma pequena estrutura em construção aparentemente interrompida só a fotografia aparece recompor com o céu já citado a vaca omnipresente o mar a toda a volta sem cores ou analogias o fotógrafo fica sozinho com a fotografia pequeno monumento construído como sala de reflexão a chita é afinal um gato de perfil saudando quem chega e regressam ao final as analogias o panorama está dado a esta história pessoal e acaba onde começou em último plano o edifício fundador a seguir o edifício para sempre em obras em primeiro plano o edifício gato depois da fotografia o arquiteto fica sozinho e aí Abertura